Pessoal, o TSE negou um pedido do Lula para apagar, para Bolsonaro apagar tweets ligando o PT ao PCC. Uai, mas o Alexandre de Moraes não tinha dado uma ordem que era proibido ligar o PT ao PCC? Vamos entender esse assunto e vamos entender como é que eles vão resolver essa questão toda, porque isso está muito nebuloso aqui, né? Essas notícias foram sugeridas por Liberdade, Sufoque, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a questão. O Lula entrou com um pedido para Bolsonaro apagar esse tweet aqui. Esse tweet aqui, líder da facção criminosa, reclama de Jair Bolsonaro e revela que com o partido dos... E o diálogo com o crime organizado era cabuloso. Vocês lembram dessa coisa? A gente falou sobre isso na época, lá em 2018, falamos sobre isso mais recentemente, justamente quando teve a decisão do Moraes proibindo postagens que vinculam o PT, PCC e Celso Daniel nas redes sociais. E o Bolsonaro fez isso aqui, fez esse post logo em seguida. Ainda naquela onda que o pessoal estava falando, não que não pode ligar o PT, o PCC e coisa e tal, lembra que não pode falar isso e coisa e tal. Mas aí, o que aconteceu? A ministra Maria Cláudia Buccianeri, do TSE, negou o pedido do Lula. Disse que não. Por quê? O que ela falou? Ela falou que essa gravação existiu mesmo, ela foi interceptada numa investigação da polícia de fato e o que o cara fala na ligação é verdadeiro ou não, não se sabe. Mas que realmente essa interceptação aconteceu. Então, o que Bolsonaro colocou aqui não foi de forma alguma uma fake news, não foi uma enganação. O líder da facção criminosa, de fato, reclamou que Jair Bolsonaro e falou que o partido, no caso o PT, era ligado, tinha um diálogo cabuloso com o PCC. Então, todo mundo lembra disso, o IRRA aqui era o PCC, aqui é o PT e, de fato, eles falaram isso na coisa. Então, ela continua explicando aqui que, no final das contas, sem exercer qualquer juízo de valor sobre o conteúdo da conversa interceptada, se era verdadeira ou não, ou seja, o cara do PCC poderia estar enganando, poderia estar falando mentira. É verdade. Mas que existiu essa ligação, existiu, né? E, bom, então, não pode se tirar isso daí como tirar isso da propaganda eleitoral. Até porque, por exemplo, se apagasse isso, teriam que apagar todas as matérias jornalísticas que ocorreram na época que saiu isso daí, que teve um monte de jornal noticiando isso. Então, como é que faz? Não pode, né? Não pode reescrever a história porque o Lula não gosta da história dele, né? Enfim. Mas aí muita gente estranhou essa história, né? Como é que pode isso daqui, se o Alexandre de Moraes tinha pouco tempo proibir postagens que vinculam PT, PCC e Celso Daniel? Mas, na verdade, eu dei essa dica pra vocês quando eu falei sobre esse caso lá atrás, né? Esse caso foi no dia 18 de julho, de fato, o Alexandre de Moraes proibiu que se falasse disso daí. Mas eu falei pra vocês que na decisão dele, se você lê o que tá escrito na decisão dele, é especificamente em relação ao Celso Daniel. Por quê? Porque o caso do Celso Daniel já foi investigado, já foi julgado, já transitou em julgado o caso dele lá. Então, dizer agora que outra pessoa foi responsável pela morte do Celso Daniel, você tá extrapolando. Por quê? Porque já foi tudo julgado, já chegaram à conclusão, a justiça já se manifestou sobre o caso, já decidiu quem são os culpados, então agora não pode mais falar sobre esse caso. Então, na verdade, embora a imprensa como um todo tenha falado disso daqui, dando a entender que também não se pode ligar o PT e o PCC, na verdade, a decisão dele refere-se explicitamente à questão do Celso Daniel. Então, de fato, continua proibido falar que o PT tem alguma coisa a ver com a morte do Celso Daniel, que foi ele com o PCC que fez isso. Isso, como foi investigado e já foi encerrada essa investigação, já transitou em julgado, nesse caso você não pode levantar esse tipo de informação mais, porque seria informação falsa, desinformação, etc, 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 né? Enfim, então, tem duas coisas a se observar aqui. Ou seja, uma coisa é essa, realmente faz sentido, né? No final das contas, é o que eu disse. É diferente esse caso aqui deste outro caso aqui de ligar meramente o PT e o PCC, porque esse caso aqui ainda não houve investigação disso, né? Como diz a ministra aqui, foi uma interceptação legítima. Se o cara tá falando a verdade ou não, a gente não sabe, não foi alvo ainda de perseguição judicial, então pode ser que mais adiante se revele realmente verdadeira essa afirmação do traficante aqui nessa conversa interceptada, né? Repara como é que tem uma lógica nisso daí e abre o caminho que a gente pode dizer sim que o PT é ligado ao PCC. Olha que coisa, desde que você não traga o Celso Daniel nesse bolo aí, nessa confusão toda ainda, né? Foi isso que eu entendi na época da decisão do Alexandre de Moraes e, aparentemente, é isso que também entendeu a ministra que deu esse voto. Veja, ela deu esse voto em liminar agora, mas esse caso ainda vai para o plenário do TSE. Ou seja, pode ser que, quando este caso aqui for para o plenário do TSE, aí o Alexandre de Moraes entra e fala, não, não tem isso não, eu falei que não pode associar nada com nada, não pode falar de PT e PCC e coisa e tal. Então isso ainda pode mudar essa decisão. Mas o que ficou claro para todo mundo é que há um problema aí, né? Afinal, qual o critério? O que pode falar e o que não pode falar? Isso é uma decisão que eu acho muito relevante, inclusive para a gente que fala aqui no YouTube e coisa e tal, porque aquele negócio, eu desprezo totalmente o ordenamento jurídico brasileiro, eu acho que isso é tudo ilegítimo, eu não assinei constituição nenhuma, não me sinto obrigado por nada feito ali. Mas é o fato que os caras têm um monte de armas e se eu pisar fora da linha ali, eu posso sofrer consequências desse monte de armas que o pessoal do governo tem, né? Além disso, o YouTube, ao contrário de mim, o YouTube não é uma plataforma narco-capitalista. Então se o governo mandar o YouTube tirar um vídeo meu, o YouTube vai tirar na hora o meu vídeo. Então, no final das contas, eu fico restrito ao que o YouTube permite. Minha relação com o YouTube é comercial, tem que obedecer as regras do nosso contrato. Então eu adoraria saber exatamente o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Repara como é que ficou uma linha tênue aí nessa história, né? E parece que é justamente isso que eles estão falando sobre um grande encontro que está para acontecer entre os ministros do TSE para decidir, afinal, o que pode ser dito na rede social e o que não pode ser dito na rede social. Eu, sinceramente, fico com medo disso daí, porque eu sei que há uma pressão muito grande para algo do tipo nada pode ser dito na rede social. Existe uma pressão muito grande nesse sentido. Eu espero que não seja isso o resultado final. Mas, enfim, vamos ver se a gente tem critérios minimamente claros para todo mundo poder trabalhar de forma mais tranquila nessa história toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.